Depois de uma viagem de 15 horas, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal, deixa o seu joinha e vê se é vídeo que está incrível, mas não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário, tem um monte de gente que já está conversando comigo e eu adoro! Existe uma avenida aqui chamada Cornish, essa Cornish é que dá para você caminhar, são sete quilômetros, é a beira do mar em que você tem toda a vista desse skyline, que são esses prédios maravilhosos, que essa aqui é a parte west e é a parte nova aqui de Doha, agora tem uma coisa que é bem antiga e que continua sendo usada, são esses barcos, eles são chamados de Doha, existem alguns passeios que duram meia hora, uma hora, duas horas e que você dá um giro por aqui, agora você pode alugar também e passar o dia no mar, existem ilhas pequenininhas que você pode conhecer, para você vergulhar, para você aproveitar uma outra Doha que normalmente os turistas não conhecem. Nós estamos agora na parte mais nova aqui da cidade, na west, quando a gente olha o canal, ali ó, é a parte antiga, aonde fica o sul, aonde fica essa primeira parte da cidade, esse é um hotel Sheraton que a gente fica aqui no mar, tem vários hotéis, que são esses resorts, para você ficar nessa parte nova da cidade. Essa aqui é a recepção que a gente tem na hora que a gente entra aqui no Sheraton. Eu aceito com a mão direita, eu não posso aceitar com a mão esquerda, gente, e ele também me dá com a mão direita, não é polido a gente aceitar com a mão esquerda, se eu fizer assim, para ele, ele já me dá mais, agora, se eu já faço assim, quer dizer que eu não quero. Então, enjoy, esse é o café árabe. Agora a gente está passeando aqui na Pérola, The Pearl, que é uma área de bares, restaurantes, de shoppings e também tem uma marina. Aqui a gente tem barcos incríveis, a gente tem musiquinha, ambiente, em todos os lugares, tudo é muito florido. Então, assim, é impecável. E aí, eu sou de Roo, menta fresca, novo, sound, me sento em paranoia, aqui são todos igual. Bala com a mim, ou bala com a mim, talvez eu te, o sei. Podemos escapar do privê, ou tucar-se na água, roubando um púvê. Vem com a mim, deixamos os outros club, só eu e te, dai. Sabe o que é legal de você vir num lugar desse? É que você tem vários detalhes. Os detalhes de marchetaria são incríveis. A gente está dentro de um shopping. Aqui no Qatar, eles têm vários tipos. de comida, tem comida egípcia, tem comida libanesa. E como a gente adora, vocês gostam desse pãozinho? Que ele é feito na hora e que a hora que você abre, assim, dá pra ver? Hora da comidinha. Que coisa mais interessante. Se você quer ter uma privacidade aqui com a sua família, você tem esses lugares fechados. É como se fosse um restaurantezinho e eles, você consegue, tá vendo que tem, que tem madeira atrás? Faz fogo, cozinha, fica aqui e ninguém fica te olhando. É como se fosse um restaurante. Privado. Esse lugar aqui se chama Katara Village. Tem esses restaurantes, tem vários restaurantes aqui atrás. Muita coisa pra fazer e a noite aqui é uma delícia. Ah, eu resolvi entrar na casinha. Gente, olha que legal. Você chega aqui, tem esse mesão aqui, tem TV, tem ar condicionado. E aí você pode passar o dia. Durante o verão é super concorrido, então você tem que locar. Mas agora tá aberto e a gente pode ficar aqui. Olha que lindo, gente. Gente, eles usam esse anfiteatro o ano inteiro pra musicais, danças, shows e fica nessa área que eu esqueci o nome. Katara. 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 É uma área cheia de restaurantes, com praia e que aqui bomba mesmo à noite. E eles têm aqui uma mesquita de ouro dourada, né? Quer dizer, não tenho certeza. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Toda mesquita, ela tem minarete, que é a parte mais alta da mesquita. Nos tempos antigos, existia uma pessoa que subia e chamava todo o povo pra oração. Hoje em dia, eles usam microfones nas horas determinadas do dia, pra que todos façam a sua oração. Essa mesquita aqui, ela é chamada de Golden Mosque, que é a mesquita de ouro. Mas ela é só dourada, tá gente? Isso aqui, é como se fosse um ladrilho, é um ladrilho dourado, mas que dá esse aspecto de Golden, de ouro, não é? Muito legal. Muito legal, né? Eu acho que é muito interessante esse respeito que eles têm pela religião. De parar e de lembrar e de se conectar. Isso é muito interessante. Olha o que ele tá falando. Estão vendo essas grelhas aqui? Isso aqui é ar-condicionado, ao ar livre. Só aqui mesmo, gente, no Qatar. Olha, que coisa linda isso aqui. Uh, tipo de vidro. Tem que falar, se a rua tem ar-condicionado. Nunca vi uma rua com ar-condicionado na vida ali? Ele tá atrasado, eu já falei. Aqui atrás, eles estão mostrando. É como se fosse um antigo post office. Um posto do correio. Vocês estão vendo o que tem ali? Aqui, pombas. As pombas serviam pra levar mensagens amarradas nas patinhas. E aqui é que elas ficavam. Então, vamos dizer, moravam. E eles deixaram aqui pra mostrar como era antigamente. Agora, esse lugar aqui é uma outra mesquita diferente, com outros adornos. Do lado de fora, a outra era de ouro, de ladrilhos de ouro. E essa é de azulejos, toda colorida. E essa é de azulejos, toda colorida. E essa é de azulejos, toda colorida.